Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento Linux Essentials. Meu nome é Leandro Moreira e na aula de hoje nós vamos falar da instalação e configuração do serviço de DNS. Vou passar para vocês agora um vídeo do NIC-BR, que é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem as funções administrativas e operacionais relativas ao domínio BR. Esse vídeo vai ilustrar exatamente o que é um DNS, o que são root services e como funciona a resolução de nomes. Vamos lá! Você talvez saiba o número do seu RG de cor, sabe o número da sua casa, o número do seu telefone ou de alguns amigos. O restante, provavelmente você anota em algum lugar e consulta quando precisa. Poucos conseguem guardar de memória dezenas ou centenas de números diferentes. Imagine se na internet você tivesse que saber os endereços numéricos, os IPs, de cada site que você acessa ou de cada pessoa para quem você envia um e-mail. Essa é a terceira parte do vídeo, como funciona a internet, feito pelo NIC-BR. Nos vídeos anteriores você conheceu a Patrícia, um usuário internet, e entendeu junto com ela o que são os IPs, os sistemas autônomos, os PTTs e BGP. Você já sabe como a informação viaja na internet. Vamos entender agora como os nomes dos sites e os endereços de e-mail entram nessa história. A Patrícia nunca teve que digitar um único endereço IP para acessar alguma coisa na internet, mas ela conhece muito bem nomes, como o www.nic.br. Endereços numéricos são excelentes para os computadores e outros dispositivos eletrônicos, mas são difíceis de memorizar para nós, seres humanos. Por isso, a internet usa o Sistema de Nomes de Domínios, ou DNS. O DNS é apenas uma grande tabela, que mapeia nomes fáceis de lembrar em endereços IP, que são usados efetivamente para fazer a informação ir de um lado para o outro. Mas essa tabela é grande, grande mesmo. Só de nomes brasileiros, os .br, temos em 2014 mais de 3 milhões. Para funcionar bem, essa tabela é dividida e distribuída entre muitos e muitos servidores na internet. O DNS, na verdade, é um sistema distribuído e hierárquico. Temos, para começar, os servidores raiz, que têm as informações sobre as principais partes em que é dividida essa tabela, esse sistema de nomes, os domínios de primeiro nível. Há dois tipos de domínios de primeiro nível, os que usam as siglas que representam os países, chamados de CCTLDs, ou Country Code Top Level Domains. São os nomes que terminam por .br para o Brasil, .pt para Portugal, etc. Há também os genéricos, que não são vinculados a países específicos, como os .com, .org ou .info. São chamados de GTLDs, ou Generic Top Level Domains. Há um conjunto de servidores na internet cuidando de cada um desses domínios de primeiro nível. Eles conhecem todas as informações relevantes sobre eles, por isso são chamados de autoritativos. Se a Patricia quiser, ela pode ter um nome de domínio só dela na internet. Ela é bióloga, então uma boa opção seria patricia.bio.br. Para fazer isso, um técnico terá que configurar um servidor em algum lugar da rede, dizendo para que endereço IP esse nome apontará. Não é o servidor do site onde ela vai hospedar seu blog, nem um servidor que cuidará dos seus e-mails. Estamos falando do servidor DNS. É justamente ele quem terá a informação dos IPs do servidor web e de e-mail da Patricia. Esse também será um servidor autoritativo. Os computadores dos usuários utilizam um componente chamado Resolver, que consulta um servidor chamado de Recursivo, geralmente disponibilizado pelo provedor internet. Os servidores recursivos consultam toda a árvore de servidores autoritativos, começando da raiz, para encontrar as informações de um determinado nome. Vamos tentar entender. Quando alguém digita no navegador o endereço www.patricia.bio.br, o navegador enviará essa questão ao sistema de DNS do computador, ou seja, para o Resolver. Este encaminhará para o servidor recursivo, que normalmente está no provedor. Perguntará, quem é www.patricia.bio.br? O servidor recursivo atende a diversos usuários diferentes, e algumas vezes pode já ter respondido a essa mesma pergunta anteriormente e lembrar da resposta. Nesse caso, responderia de pronto. Mas dessa vez não é o caso. O servidor recursivo não sabe a resposta e tem que descobri-la. Ele vai primeiramente a um dos servidores raiz, o 2001, 2.503, 2.BA3E, 2.2.2, 2.30. Você pode estar estranhando esse endereço enorme, mas o servidor recursivo não. Ele conhece bem os endereços de todos os servidores raiz, porque afinal, esse é o trabalho dele. Ele foi configurado para isso. Ele pergunta ao raiz, quem é www.patricia.bio.br? Lembre-se de que os servidores raiz não sabem isso. Eles conhecem apenas os domínios principais, os domínios de primeiro nível. O servidor raiz responderá algo como, não faça a menor ideia de quem seja www.patricia.bio.br, mas eu conheço o servidor autoritativo do .br. O endereço dele é o 2001-12FF2.2.10. Pergunte a ele. O servidor recursivo, então pergunta ao autoritativo do .br. Quem é www.patricia.bio.br? O autoritativo do .br também não tem essa informação. Ele responderá prestativo. Não sei. Mas sei quem é o autoritativo de patricia.bio.br. É o IP 2001-DB8-CAFE-2.1. Pergunte a ele. O servidor recursivo. Então pergunta ao autoritativo do domínio patricia.bio.br e ele responde satisfeito. Que bom que você perguntou. O endereço de www.patricia.bio.br é o 2001-DB8-5-2.2.10. O recursivo finalmente pode informar o computador do usuário sobre o endereço procurado. E o navegador web finalmente pode enviar os pacotes para acessar a página. É isso que acontece todas as vezes que acessamos uma página web ou enviamos um e-mail. Os nomes que usamos são sempre traduzidos para endereços por meio de consultas a diversos servidores do DNS. Na verdade, quando você usa o registro .br e cria um nome .br para você ou para a sua empresa, o servidor autoritativo para o seu domínio já está incluído no serviço. Isso nem sempre é verdade, por exemplo, para serviços que permitem o registro de domínios genéricos, como .info ou .com. Vale dizer também que com o domínio .br você ajuda a financiar muitas atividades e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC.br, que beneficiam de diversas formas a internet no país. A Patrícia ficou bem contente por entender um pouco mais sobre como a internet funciona e acha que isso vai ajudá-la a utilizar a rede de uma forma ainda melhor. Espero que tenha sido útil para você também. O que está deixando ela intrigada agora é como tudo isso é controlado. quem define esses protocolos, quem coordena o sistema de nomes, quem controla os números IP, como o estudo surgiu e quem está cuidando para que continue tudo funcionando e evoluindo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Fique atento aos vídeos do NIC.br no canal NIC.br Vídeos do YouTube. O que é o Cegarhut? O Cegarhut também é conhecido como JAULA. É um sistema dentro do outro que compartilha um processo. É um ambiente recomendável para sistemas de acesso público. Isso é definido pela norma da ABNT, a NBR ISO IEC 27002 de 2005. E nela é definido que sistemas sensíveis devem ter um ambiente computacional dedicado, ou seja, isolado. Isso impede que, se um possível atacante tiver acesso ao servidor, ele ficará preso dentro do Cegarhut. Ele não terá acesso ao servidor como um todo. Isso é uma questão de segurança para serviços que funcionam, vamos dizer, como a gente define na gíria, de cara para o vento, ou seja, estão para a internet. Isso funciona com o DNS, com o Apache e muitos outros serviços que têm exposição direta para a internet. Agora que vocês já entenderam os conceitos básicos de resolução de nome, o funcionamento do DNS e o que é o root service e como eles funcionam, nós vamos tratar da instalação do serviço. No Debian, o serviço de DNS chama-se Bind9. No CentOS, chama-se Named. Eu desenvolvi um script, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou abordar, vamos instalar com o comando tal, comando tal. Eu não vou abordar a instalação nesse aspecto. Eu desenvolvi um script, vou estar disponibilizando na descrição da aula. Esse script, ele faz a instalação tanto no Debian quanto no CentOS. Nós vamos tratar da configuração do serviço, ou seja, nós vamos pegar os arquivos de configuração, nós vamos entender esses arquivos de configuração, qual é a função de cada um dos arquivos de configuração que eu acho mais produtivo para a gente nessa aula. O script que eu desenvolvi é esse aqui, Bind9.chroot. Ele funciona tanto para o Debian quanto para o CentOS. Ele vai fazer todo o processo, ele vai automatizar todo o processo de instalação do Bind9. Basta eu executá-lo, ele já identificou, está vendo que ele identificou com o meu sistema operacional que eu estou instalando, é o Debian, e vai seguir com a instalação. Concluída a instalação, nós poderemos observar que foi criada uma árvore de diretórios a partir da pasta barra var barra named. Vamos lá dar uma olhada, vamos entender o que foi feito. Foram criados três diretórios, um barra var named dev, um barra var named etc, e um barra var named var. Dentro do barra var, eu tenho os arquivos de pitch e o arquivo de chave do DNS. Dentro do barra dev, eu tenho dois devices que foram criados com o objetivo de fechar a jaula. Eles são os responsáveis por trancar a porta. E dentro do ETC ficam os arquivos de configuração do meu processo, do meu Bind. Vamos acessar essa pasta. Bind. Aqui está a pasta. Eu tenho o arquivo principal de configuração da zona, eu tenho arquivos auxiliares, eu tenho um arquivo de chave, e tenho um arquivo da RFC, que é a norma internacional que determina a configuração do DNS. E eu tenho uma pastinha que eu criei para organizar. Essa pasta, o que fica aqui são os arquivos de zona. Vamos dar uma olhadinha nela. Eu migrei os arquivos defaults, que são o db0, o db127, o db255, o dbempty, o dblocal e o dbroot para dentro desse arquivo. E eu criei aqui dentro dois arquivos. O dbleandromoreirati.com.br e o dbleandromoreirati.com.br da Sorraev. O dbleandromoreirati.com.br, lembrando só do vídeo do nick.br, é o arquivo de zona direta. Ou seja, quando eu digitar leandromoreirati.com.br, ele que vai dizer que aquele nome tem o IP tal. E o arquivo reverso faz exatamente o caminho contrário. Então tá. Primeiro a gente vai verificar o arquivo de zona e vamos entendê-lo. Vamos entender o arquivo de configuração. Bom, eu tenho aqui o named.conf. Esse cara é o responsável por fazer a configuração da zona de DNS. Toda a zona que eu criar dentro do meu servidor de DNS, obrigatoriamente, tem que estar explícita nesse arquivo. Por exemplo, eu criei aqui a minha zona leandromoreirati.com.br. Eu estou dizendo que ela é uma zona do tipo master, eu tenho zona master e tenho zona slave. Slave é quando eu tenho um servidor de DNS primário e um servidor de DNS secundário. É uma configuração que eu vou colocar para vocês em uma aula extra. Como criar um servidor de DNS secundário e como fazer transferência de zona. Isso vai ficar em uma aula extra que eu vou deixar em separado. E aqui é onde fica o meu arquivo de configuração da zona. DB é esse caminho aqui. Barra var name de etc by de zona e db leandromoreirati.com.br. Aqui fica o meu arquivo de pesquisa direta. Aqui, logo abaixo, a gente pode ver o meu arquivo de reverso. Ele fica no mesmo caminho, só que é um arquivo com nome diferente. E aqui, o principal. Eu digo que a zona 0.192.0.168.192.in. A ddr arpa, ela é do tipo master e ela tem esse arquivo de configuração. Por que isso? Eu estou dizendo que tudo que for pesquisado diretamente com esse nome, vai ser retornado inversamente com esse nome. Vai ser direcionado para esse arquivo aqui. Tá ok? Beleza. Agora, nós vamos partir para os dois arquivos de zona. O primeiro bloco de configuração que a gente vai analisar é relativo ao registro SOA, ou Start of Authority do servidor. Ou seja, o servidor é autoritativo da zona. A gente pode observar que ele abre um parêntese e fecha um parêntese. E dentro dele tem alguns parâmetros de configuração que a gente vai detalhar agora. O primeiro parâmetro é relativo ao serial. O serial indica para os root servers se houve alguma alteração na configuração da zona. Portanto, toda alteração da zona deve ser acompanhada de uma alteração no serial. Para que isso? De tempos em tempos, os root servers vêm consultar a zona do nosso servidor para ver se ela sofreu alguma alteração. E com base em que ele usa para saber se teve ou não? Ele pega o serial que ele tem versus o serial da zona e compara. Se os dois estão equivalentes, ou seja, tem o mesmo valor, não houve alteração. Se houve alguma alteração, o serial está diferente, o número do serial está diferente. E aí ele requisita ao servidor, olha, me manda a cópia atualizada da sua zona. O refresh indica o tempo que o servidor secundário deve contactar o servidor primário para verificar se houve alguma mudança na zona. Esse valor é expresso em segundos. No nosso exemplo, ele vai fazer o contato com o servidor, o primário contacta o secundário, o secundário contacta o primário, perdão, a cada 8 horas. Retry. Retry indica o tempo ou quanto tempo o servidor secundário deve aguardar para tentar contactar o servidor primário novamente em caso de falha. Ou seja, eu tentei contactar ele agora, não consegui, eu vou aguardar mais um período X de tempo para tentar novamente. Nesse caso aqui, é expresso também em segundos e são 2 horas. Ou seja, a cada 2 horas, se houve uma falha de 2 em 2 horas, eu vou tentar contactar novamente o meu servidor primário. Caso o servidor secundário não contacte o servidor primário em até 30 dias, esse valor que está expresso aí é em segundos e corresponde a 30 dias. Para você ver o valor correto, você multiplica uma hora, que é 3.600 segundos, por 24, que são o número de horas que tem em um dia, e depois multiplica por 30, que você vai chegar nesse valor. O servidor então desiste de contactar o servidor primário e expira todos os dados relativos ao domínio, cujo o servidor primário está fora do ar. Todos os arquivos relativos às zonas expiradas serão apagados e, deste momento em diante, o servidor secundário não mais responde sobre esse domínio. Ou seja, se ele tentar durante 30 dias contactar o servidor primário e não conseguir, o servidor literalmente morre. O servidor secundário, o servidor secundário, o servidor secundário, default ETL, tempo em que as informações de zona de nosso domínio ficam armazenadas no cache dos servidores que solicitam essa informação. Em nosso exemplo, ele fica disponível por 5 minutos. A informação então é expirada e deve ser obtida novamente nos servidores de DNS da leandomorellati.com.br. Olha só, pessoal, isso é um valor polêmico, tá? Por quê? Tem gente que coloca 24 horas, tem gente que coloca uma semana, tem gente que coloca 3 horas, tem gente que coloca 15 minutos. Eu coloco 10 minutos, 5 minutos ou até menos no meu servidor. Por quê? Porque as zonas são muito dinâmicas. Se você tem muita alteração na zona e você coloca ali 24 horas, o que acontece? O cache dos servidores que já fizeram consulta no seu servidor, eles vão ficar lá armazenados por 24 horas. E se alguma coisa crítica para o seu negócio e você inseriu um subdomínio novo, alterou em perda um subdomínio existente, os servidores podem demorar até 24 horas para contactar. Por isso, quanto menor o TTL do seu servidor, menor é o tempo de atualização. Lembrando que se você faz uma alteração na sua zona, em até 15 minutos o registro BR já veio buscar essa alteração. Então, se você tem um cache que expira muito, que demora muito para expirar, a sua zona vai demorar para estar atualizada nos servidores externos. Então, eu opto por colocar o menor registro possível. Eu já trabalhei em servidores DNS que o default TTL era zero, por exemplo. Consultou e já expira o cache, precisou de novo e já vem buscar. Isso daí inibe a gente ter algumas dores de cabeça quando você tem uma zona muito dinâmica, uma zona que você tem alterações constantes. Claro, esses valores devem ser levados em conta pelo administrador do sistema com bastante parcimônia, com bastante cuidado. Tem que ser analisado de acordo com o caso, de acordo com o seu ambiente. Por exemplo, no caso do serial, eu coloco como padrão a data, o ano, o mês e o dia e o incremento de série. Se eu alterei alguma coisa, eu vou incrementando ali naquele valor, mas sempre assim, levando em consideração. Por exemplo, vocês podem observar ali que eu estou gravando essa aula no dia 10 de abril e está com o dia 10 de abril. Se amanhã, dia 11, eu fizer alguma alteração, eu vou trocar o 10 pelo 11 e vou colocar o serial 00. Se dentro do mesmo dia eu fizer mais de uma alteração, vai vir a 01, 02, 03 e assim sucessivamente. Entendido para que servem os parâmetros, agora a gente vai ver como é que configura. Então, eu tenho aqui dois registros que são relativos ao meu nameserver. É o NS01 e o NS02. Eu declaro eles no DNS como NSs. Eu tenho o NS1.leandromoreirati.com.br. Quando o NS2 existir, é o NS2.leandromoreirati.com.br. Vocês podem ver que eu tenho um registro MX comentado. Comentário dentro do arquivo de DNS é um ponto e vírgula na frente. Esse MX não existe. Ele já existiu há um tempo, mas hoje eu hospedo meus servidores no Google. Então, eu teria que estar apontando para esses servidores lá no Google. Só que a minha zona principal está hospedada também dentro do registro BR. Aqui embaixo, eu estou declarando os subdomínios. Eu estou dizendo que o meu NS1 é o servidor 192.180.110. E o meu NS2 é o 192.180.11. Todos os dois são registros do tipo address. Ou seja, eu estou dizendo que aquele nome é relacionado a um determinado IP. Eu tenho aqui um registro para o meu servidor de monitoramento. O nome dele é dashboard. É um registro do tipo A. Ah, mas e aí? Eu quero colocar um apelido para o dashboard. Vamos fazer aqui ao vivo. Vamos fazer aqui em tempo real. Eu quero dizer que o dashboard... Eu estou criando aqui agora um alias. Eu estou dizendo que o meu servidor monitoramento.leandromorerati.com.br Ele tem um CNAME, ou seja, um alias, que chama dashboard.leandromorerati.com.br Pessoal, uma coisa muito importante na hora que eu crio configuração do DNS. Quando eu vou associar nome, no final eu tenho que colocar o ponto. Caso contrário, vai dar erro. Beleza. Isso aqui é a configuração de uma zona. Eu criei uma zona. Eu estou definindo os parâmetros de configuração dela. Defini os servidores de DNS, que são os nameservice. Eu estou definindo os registros A, ou seja, eu estou associando um nome a um determinado IP. E eu criei um CNAME. Agora, para completar, eu vou trabalhar o meu arquivo reverso. Eu tenho algumas padronizações, como eu já disse anteriormente. O arquivo de zona direta tem o nome DB, que é para indicar que é uma database. Uma database do DNS. Com o nome da zona. O arquivo reverso segue o mesmo nome, só que com tracinho REV. Por quê? REV de reverso. Isso é uma padronização minha, para facilitar o meu entendimento e de quem trabalha comigo. Quem mexe nos meus servidores já conhece o meu padrão e sabe como eu trabalho. Beleza. Agora a gente vai ver o arquivo de zona reversa. Então, a gente pode observar que ele tem os mesmos parâmetros de configuração de registro SOA que a gente viu na zona direta. Serial, refresh, retry, expire e default. Eu, por padrão, mantenho sempre o mesmo serial na zona direta e na zona reversa. O que o arquivo reverso faz? O arquivo de zona direta converte nomes em IPs. O arquivo de zona reversa converte IPs em nomes. Por exemplo, eu declarei dentro do zona direta que o meu nome dashboard leandromoreirati.com.br corresponde ao servidor 192.68080. Aqui eu digo que o IP80 corresponde, é um registro reverso, é um PTR, é um domain name pointer do dashboard.leandromoreirati.com.br. Ou seja, tudo que eu declarar do meu bloco de IPs que eu recebo da minha operadora na zona direta, eu tenho que declarar na zona reversa. Por quê? Porque as pessoas, os DNS, melhor dizendo, quando tentam acessar os meus subdomínios, eles fazem a pesquisa direta e a reversa. Se eu não tiver o reverso configurado, por exemplo, um serviço que apresenta muitos problemas quando você não tem o reverso configurado corretamente. Serviço de e-mail. Por quê? Porque os antispans, eles fazem a pesquisa de reverso para ter certeza que o destinatário do e-mail, ou seja, o leandromoreirati.com.br, o meu MX, sou eu mesmo. Então, se o meu reverso não estiver corretamente configurado, na hora que o antispan do um cliente meu verificar o reverso, ele não vai retornar e, por consequência, o e-mail não chega na minha caixa. Esse é um dos grandes problemas de configuração de troubleshoot que são feitos dentro do DNS. É a zona reversa mal configurada ou não configurada. Bom, depois que eu configurei minha zona direta, minha zona reversa, eu tenho que verificar se essas configurações estão corretas. Como é que eu faço para poder checar? O named, quando eu instalo ele, ele tem um bind, ele tem um pacote que chama bind-útils, tá? E que vem com alguns comandos que fazem essa verificação. Nós vamos usar dois comandos, o named-check-conf, que ele vai checar a configuração do arquivo named como um todo, e o named-check-zone, que vai checar o nosso arquivo de zona. Para isso, eu vou vir aqui, named-check-conf e enter. Ele não retornou nada, significa que a configuração do named.conf está ok. E agora eu vou usar o named-check-zone. Para isso, eu tenho que dizer o nome da minha zona, tá? E apontar o arquivo de zona. Beleza, ele deu, está tudo ok. Agora, para tudo funcionar, é só eu restartar o serviço. Eu quero saber se está tudo ok mesmo, então eu vou dar um tail no meu arquivo de log. Beleza, ele subiu a zona, carregou, o serial está correto, está tudo rodando perfeitamente. Agora, nós vamos... Ele checou, ele fez o restart, fez o restart do meu arquivo de zona, está lá, carregou, releu a zona, está tudo funcionando corretamente. O meu DNS está no ar. Como é que eu faço para testar? Eu vou pegar aqui uma máquina, que eu deixei para teste. Ah, não é essa aqui não. Terminamos a nossa configuração do nosso servidor de DNS. Configuramos a zona primária, a zona direta, perdão, a zona reversa, tá? Está tudo configurado. Agora, a gente precisa testar. Como é que a gente faz isso? Eu preparei uma outra máquina, tá? Vocês podem ver aqui. E eu vou agora apontar a resolução de nome dessa máquina para o nosso servidor de DNS que a gente acabou de configurar. Para isso, eu vou editar o arquivo etc.resolve.conf. Aqui, vocês podem ver que ele está apontando para o DNS do Google. Eu vou colocar ele apontando para o meu DNS lá, no M79280110 e o Sext no meu domínio. Por que o Sext? Porque eu não preciso complementar os nomes com botar o FDQN completo. Por exemplo, vamos pegar lá o Dashboard. Se eu não colocar o Sext, eu tenho que colocar dashboard.leandromoreloti.com.br. Nesse caso, ele faz o autocomplemento. Então, vamos lá. Bingo, olha lá. Certinho. Agora, eu quero testar o Ravias. Como é que eu faço? Só colocar o IP. Olha lá. Olha o nome que ele trouxe para o Ravias. Certinho. Nosso DNS está configurado corretamente. Pronto para uso. Bom, nós vamos falar agora na melhoria da segurança do nosso servidor. A gente já fez a instalação do Bind em chroot, que já é um grande passo para a segurança. Caso o servidor de DNS, por algum bug ou alguma falha no serviço, ele sofra algum ataque, ou alguma invasão, melhor dizendo, quem invadir vai ficar restrito àquelas pastas ali que foram determinadas durante a criação do chroot. Agora, a gente vai fazer algumas configurações de segurança que vão melhorar o trânsito de dados do DNS. Como, por exemplo, eu vou vir aqui no meu arquivo nameint.conf, vocês podem observar aqui que eu deixei duas liguinhas configuradas. O Allotransfer e o Allotquery. O Allotransfer permite a transferência de zona entre servidores confiáveis. E isso inibe alguns tipos de ataque, principalmente se for um ataque do tipo de negação de serviço ou DDoS. Vou descomentá-lo aqui. Eu queria fazer mais uma observação em cima do Allotransfer também. Vocês podem observar que eu coloquei um IP ali, que é o IP do meu futuro servidor secundário e o próprio localhost. Mas para esse cara aqui, por exemplo, eu quero citar um cenário aqui que muitas pessoas passam por isso e custam a descobrir o que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho na minha empresa um link dedicado, o contrato de um operador, um link dedicado, com bloco de IPs definidos, quando eu vou publicar o meu DNS, eu tenho que replicar para a minha operadora a minha zona reversa. Se eu não fizer isso, ninguém lá fora consegue fazer a consulta do meu reverso. Então, é aqui dentro do Allotransfer que o cara de DNS da operadora vai me passar o endereço do DNS dele, no qual eu vou fazer a minha replicação. E lá no servidor de DNS, ele vai fazer uma configuração que vai permitir o quê? Toda vez que eu fizer alteração da minha zona, eu vou replicar para ele a minha zona reversa. É aqui no Allotransfer que eu seto essa configuração. AllowQuery. O AllowQuery eu vou configurar ele em duas etapas. Primeiro aqui dentro da zona primária e dentro da zona reversa. E depois eu vou configurar ele lá dentro da Options do meu DNS. Aqui dentro da Options, eu vou dizer o seguinte, que eu vou permitir Query somente da minha rede interna e da minha máquina local. Em primeiro lugar, desativar todas as consultas para domínios que eu não possuo, aumenta a segurança. Isso não só ajuda a evitar o uso malicioso do DNS, mas também reduz o uso desnecessário do servidor. Isso é um item de proteção contra os ataques que a gente chama de spoofing. O spoofing eu posso ter IP e MAC spoofing. Quando eu digo se quando alguém com más intenções pega o IP, por exemplo, do site do Banco do Brasil, clona esse IP e aponta para um site fake do Banco do Brasil, de forma a fazer coletas irregulares das senhas dos colaboradores. E agora a gente também vai desabilitar a recursão. Se eu desativo as consultas recursivas, exceto para a minha rede interna, isso reduz o risco de ataque de envenenamento de cache, onde, mais uma vez, eles criam páginas falsas para poder pegar a senha dos usuários. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu vou terminando por aqui essa aula. Até a próxima. Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença e até a próxima aula. Dúvidas? Solicite seu cadastro no meu grupo do Facebook, entre em contato comigo por e-mail, ou assine a minha newsletter e receba as minhas atualizações semanais. Gostou desse vídeo? Curta! Compartilhe com seus amigos! Assina minha lista de e-mail e receba as minhas atualizações semanais. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Obrigado a todos e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto